Eu me chamo Tamires, sou supervisora de vendas e hoje vou contar sobre o Alto Paraíso e como está a obra desse empreendimento. Fica localizado em Novo Hamburgo, próximo à Rua Guia Lopes. Nós já retomamos as atividades e tomamos todas as medidas para garantir a saúde e segurança de todos os funcionários. A fase 1 já está quase pronta para entrega, estamos apenas realizando a limpeza das áreas comuns e fazendo plantio de grama nas áreas externas. Os primeiros moradores em breve estarão chegando. Ao total, o Alto Paraíso terá 22 blocos construídos e lares para 440 famílias, que poderão contar com uma excelente estrutura de lazer. Agora, estamos entrando na segunda etapa, que está na fase de fundações. Doze blocos já foram finalizados, do 1 ao 6 e do 11 ao 16. As primeiras vistorias iniciaram em maio e foram realizadas com toda a segurança. E se você está aguardando a sua vistoria, quando chegar o momento, nosso responsável vai entrar em contato e agendar a sua visita. E você que está querendo conquistar o seu novo lar, é só entrar em contato com um dos nossos agentes de vendas ou imobiliárias credenciadas para saber tudo sobre o Alto Paraíso. Tenda a sua próxima conquista! Música Música Música